O que é 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 o Publico? Queremos trabalhar a cada dia para que isso aconteça. É, para que os indicadores nas áreas, na área econômica, sejam transferidos também, os ótimos indicadores, sejam transferidos também para as áreas sociais. E qualificar os nearenses é importantíssimo para sonhar com a cidade que todos nós desejamos. Reuni aqui a imprensa hoje para anunciar, para que leve a sociedade reales as informações das ações administrativas que serão tomadas pelo município com relação à facéria. Estamos anunciando a abertura do vestibular para 300 vagas em junho de 2011, assim como a ordem para se contratar o projeto para a construção da sede própria da facéria. Então estamos atendendo o anseio popular e cumprindo mais um item do nosso plano de governo de 2020.